Olá, nós somos da equipe Negócio Certo Web, hoje é um dia simplesmente super especial para a nossa equipe porque através desse vídeo nós estamos colocando para vocês a inauguração do nosso novo produto às 1h29min e 24s da tarde, a inauguração do nosso super guia de canais mundial 1.0 esse guia é um guia simplesmente fantástico, um manual totalmente didático onde irá mostrar para vocês várias maneiras de vocês terem acesso a muitos canais da TV aberta, da TV fechada do Brasil e de todo o mundo, inclusive canais das Américas e da Grande Europa o diferencial principal do nosso novo produto é o preço nós colocamos o preço logo no início da nossa página por quê? Para realmente impactar você e impactar a sua família preço de inauguração, o preço do produto seria R$ 39,90 nós baixamos para R$ 14,99, simplesmente com a ideia de colocar muitos internautas aí com condições de estar adquirindo nosso produto na inauguração essa promoção seria só por primeiro dia, só que nós resolvemos alavancar a venda do nosso produto por condições de muitos dias nós não temos ideia de quantos dias nós iremos deixar esse valor promocional mas o que eu posso falar para vocês é que é um preço muito irrisório um preço super baixo para a qualidade do nosso produto o nosso guia de canais mundial 1.0 simplesmente irá impactar você e a sua família por quê? Porque é diferente de qualquer outro produto que tem no mercado até já tem no mercado Qual o diferencial? O diferencial principal nós não somos um programa, um software nós somos um site que dentro desse site você encontra o manual totalmente completo com vídeos explicativos onde irá direcionar vocês a páginas já prontas pela nossa equipe dentro do próprio site onde você irá encontrar canais da TV aberta e da TV fechada do Brasil e do mundo podendo aí assistir variedades de esportes como futebol, futebol americano rugby, hockey o rock no gelo basquete, tênis, golfe, beisebol esportes radicais como boxe WWE, motosport e assim por diante uma comparação da TV a cabo com super guia de canais 1.0 o nosso produto a instalação da TV a cabo requer um técnico super guia muito fácil você já sai usando na hora disponibilidade TV a cabo acesso limitado em algumas áreas super guia disponível sempre equipamentos requer antena e receptor na TV a cabo super guia apenas seu pc ou notebook nada mais conteúdo no máximo 165 canais TV a cabo super guia apenas como nós falamos mais de 3 mil canais de TV e filmes custo instalação da TV a cabo mais 79,90 mais ou menos de mensalidade para vocês terem acesso a essa quantidade de canais aqui 165 no super guia você não terá que pagar mensalidade ou taxa adicional isso é simplesmente maravilhoso porque você vai comprar o produto e você vai ter acesso a esse produto aí pelo tempo que você quiser tendo a disposição gratuitamente a atualização de todos os canais que nós iremos colocar dentro do manual dentro do manual você já vai ter acesso aos canais você não vai precisar estar procurando canal nenhum você vai ter acesso aos canais e vai poder estar assistindo aí com uma facilidade simplesmente maravilhosa e uma qualidade simplesmente fantástica aqui você vai ter ideia de quais são os canais que você vai ter acesso nós colocamos aí à disposição alguns canais de filme desenhos e variedades dentro de uma condição de brindes que nós colocamos aí dentro do pacote e você vai ter acesso a todos os jogos seus campeonatos favoritos campeonatos de futebol da Argentina do Paraguai da Colômbia do Chile do Brasil do México etc esses daqui das Américas os campeonatos de futebol da Europa como campeonato inglês italiano espanhol alemão português e etc isso é maravilhoso por quê? porque tem muitas pessoas que moram aqui dentro do nosso país que são desses países aí e muitas vezes não tem acesso a estar podendo assistir os campeonatos do seu país através do nosso guia você vai ter acesso também a campeonatos como eu disse do Chile do México da Colômbia do Paraguai porque campeonato argentino normalmente já passa aqui dentro dos canais da TV fechada certo? aqui você vai ler na sua casa com atenção com o tempo maior para você entender um pouco mais do que vem dentro do nosso guia a princípio são mais de 3 mil canais de todo mundo e dentro desses 3 mil você vai encontrar mais ou menos 120 canais de esporte nós colocamos aqui um canal de degustação para vocês para vocês terem ideia da qualidade né olha só o canal aqui já abriu nós estamos usando um programa chamado Cantazer para fazer esse vídeo e esse programa ele é um tanto quanto pesado tem vezes que dá umas travadinhas no canal mas para vocês terem ideia simplesmente aí de como que funciona o canal eu vou estar mostrando para vocês aqui já já abriu aqui o canal você clica aqui embaixo você vai poder estar aumentando aí a tela olha só essa qualidade aqui é uma qualidade de 150 cabais né é uma qualidade baixa só para você ter uma ideia aí de como que funciona o sistema certo você vai dar S que eu vou apertar aqui embaixo a tela vai voltar ao tamanho normal eu coloquei embaixo um outro canal de degustação deixa ele abrir aqui para eu mostrar para vocês então só para vocês terem uma ideia eu vou aumentar aqui a imagem realmente esse programa Cantazer ele deixa o PC um tanto quanto pesado para vocês terem uma ideia deixa eu diminuir aqui a tela está passando aqui um clipe do Legião Urbana então para vocês terem ideia da qualidade da imagem aí no PC de vocês quando vocês terem acesso ao site tvdigital no pc ponto negociocercertoweb.net o link vai estar abaixo do vídeo disponível para vocês terem acesso ao site para vocês verem e estarem lendo estudando vocês poderem adquirindo lembrando nós colocamos aqui no final uma promoção de R$39,90 seria o preço do produto você vai pagar R$14,99 no PagSeguro tem os vídeos do PagSeguro onde você vai poder estar assistindo para vocês realmente terem uma ideia de como o PagSeguro é um site blindado totalmente seguro logo abaixo nós colocamos aqui realmente o diferencial fantástico descontão especial para você não perca essa oportunidade na compra ganhe um brinde especial de R$14,99 por R$9,99 aí você fazendo o depósito bancário depósito nessa conta que eu coloquei aqui para vocês onde vocês vão fazer o depósito e vão automaticamente mandar para o meu e-mail uma cópia do depósito pago a nossa equipe vai receber através desse e-mail aqui abaixo e nós iremos liberar o produto para você entendeu nós iremos mandar uma resposta para o seu e-mail com o link de acesso a senha e o login lembrando não doe a sua senha e o login para outra pessoa nossa equipe ela automaticamente vai reconhecer que nós temos o nosso sistema sistema de proteção e se isso acontecer nós iremos barrar o seu login e a sua senha e você não vai poder mais acessar e nós não iremos poder devolver o investimento que você terá feito por quê? porque você quis burlar o sistema e o sistema não permite então compre o produto assista com a sua família na sua casa no seu computador no seu pc ligue o seu computador no seu pc de 32 de 42 polegadas de 50 polegadas para você ter aí uma imagem super fantástica e nós colocamos à disposição esse preço aqui promocional e junto com esse preço você vai ganhar dois brindes variedade de canais de filme de desenho e separadamente nós colocamos uma variedade de seriados para vocês onde vocês vão poder estar podendo assistir aí todo mundo o TheoCris CSI variedades mesmo de seriados lá vocês vão encontrar o Oros e etc então aproveitem a promoção comprem o nosso produto e usufruem com a sua família no conforto da sua casa valeu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo